Quem são elas? São mulheres notáveis que têm em comum histórias de vida que se tornaram de alguma maneira um exemplo a ser seguido e admirado. Uma das homenageadas, a ex-vereadora, nutricionista e advogada Raulina Disse, foi pioneira no programa materno infantil Impostos, que além de incentivar o aleitamento materno, acabou abrindo portas para outras atividades. Foi muito agradável, um reconhecimento do trabalho da gente dentro da comunidade e principalmente no segmento que sempre me comoveu e me moveu, que foi o segmento feminino. Então, quando você de repente passa a ser homenageada por um segmento que você trabalhou uma vida e homenageou uma vida, você imagina, foi uma alegria muito grande. Mas, depois de deixar o materno infantil e a carreira política, todos temos a curiosidade de saber o que anda fazendo Raulina Disse. Hoje eu procuro, ainda contemplando esse segmento, mas hoje partindo das minhas próprias necessidades. Eu busco um espaço de reflexão da nossa condição, das nossas conquistas, mas sem buscar resolver problema de ninguém. A gente quer um espaço realmente de conversa inteligente, para falar sobre sociologia, sobre política, sobre ciência política de modo geral, sobre a situação mundial. Outra homenageada, a empresária Valesca dos Reis, é analista de sistemas e especialista em gestão empresarial. A homenagem pegou Valesca de surpresa. Eu sabia somente do evento, né? Inclusive, vir aqui no shopping, na quinta-feira à noite, para dar um abraço na Carol e na Lu, homenagear elas pelo projeto em si, que faz parte do projeto da Corrida da Mulher. Então, vim para dar um abraço, cheguei aqui, está exposto o meu banner aqui, foi uma emoção muito grande. Mas não foram somente as qualificações que levaram a lembrança dessa homenagem. Valesca superou também uma doença, a gravidez complicada e faz questão de passar adiante suas conquistas. Eu acredito muito que eu sou uma pessoa, uma mulher de superação muito grande e que eu faço a diferença na vida das pessoas. Falo que esse é o meu objetivo de vida. E eu, como líder ali na nossa empresa, eu procuro viver o dia a dia com eles. E não simplesmente chegar e falar, façam assim, façam daquele jeito e sair dando ordens. Eu vivo o dia a dia, eu entro na vida deles, né? E aí, com isso, eu penso que eles sentiram de coração aberto para fazer essa homenagem. A exposição faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher. É organizada sempre pelas idealizadoras da Corrida da Mulher, Luciana Marinoni e Carol Caniani, que está na sua quinta edição, acontece no dia 11 de março e deve reunir cerca de 600 corredoras. As 26 mulheres homenageadas são jovens, com experiência, mas todas trazem na bagagem de vida muita luta e superação. A exposição Mulheres Notáveis fica até o dia 31 de março, aqui no shopping, com visitação no horário comercial. A exposição Mulher